Oi e fala galera beleza mais um vídeo aqui do Leonardo e bom galera hoje estou jogando aqui como um fazendeiro galera tipo isso ai eu vou ter que fazer coisas de fazendeiro galera vou gravar outro vídeo respeitando a lei galera aqui no jogo eu sou um fazendeiro então tem que fazer isso né gente eu não tô colocando a câmera aqui mais porque tá muito ruim não quero ver não é isso é verdade peraí eu quero ser as máquinas aqui galera porque você tô vendo ali que tem máquina ali né então ela vai bater aqui no nosso negócio isso aqui porque é assim mesmo bom galera eu não tô falando muito porque dá meio vergonha né para fazer esse trabalho aqui só que o meu dinheiro vai indo para o saco vai indo para o saco galera vamos ver galera vamos ver se tem uma coisa aqui e ela tem aqui bom se eu for assim eu bato eu acho que eu já sei que eu meu deus meu deus vou fazer uma missão galera ali fazer com esse troço olha galera tá aparecendo um aqui no canto galera só para vocês verem é tá pedindo para eu ir então eu vou ainda e tá pegando nossa agora que eu vi esse negócio que eu esqueci olha só que eu tenho que respeitar a lei eu vou ir sem nenhuma eu não posso um vídeo eu faço respeitando a lei porque tá dando preguiça de ficar respeitando a lei o negócio não sei o que você vai fazer missão tem que pegar um trator assim um velho o jogo foi um jogo foi tipo hoje o jogo foi tempinho né não foi tão tempo sim é que sabe de uma coisa cortar caminho nossa senhora parabéns acertei que missão chata galera do céu eu voto com você bom galera tô aqui de volta com vocês mas deu merda galera que eu fiz é por isso que eu pausei o vídeo galera bom mas vamos continuar aqui galera uma viagem eu nem vi o negócio foi muito rápido galera comenta ali no comentário como que usa tudo que fala na máquina eu comprei a toa tipo sei lá que eu fiz comprei pronto ah eu nem liguei pra nada só sei gastando dinheiro só galera eu fiz um vídeo só comprando coisas que não prestam tipo o dinheiro vai embora e é isso o dinheiro vai embora e eu vou ser falido e só pronto merda esse negócio preciso de alguma carretinha mas eu não sei onde tá minha carreta uma coisa quer ver que é uma coisa aqui e tá vazio eu não sei o que eu fiz lá perto que eu vendi ela pra comprar um negócio aqui cheguei 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 eu tenho que dar a volta porque o caminhão ele vem muito cuidado vamos 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 vira 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 ai meu deus jura eu sou o rei das trevas galera eu posso me ver você jogando clash oi ai eu dou merda galera eu vou gente aqui que deu uma merda com o caminhão e a gente tá bugado o caminhão galera eu posso ver o vídeo rapidamente porque eu vou fazer um negócio 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 eu vou contar mas deu merda mas eu vou contar e aí eu senti que ia dar bugou o caminhão eu parei o caminhão daí eu tentei andar e aí levar o negócio junto ai por isso eu pausei o vídeo e parei o vídeo é eu fiz com o que não deu nada nem mais eu acho que a gente fica assistindo mas tá não tem que sair de jogo né mas deixa né não deixa meu dinheirinho indo pro saco eita é verdade posso fazer dois trabalhos ao mesmo tempo e tem um que tá gastando meu dinheiro à toa cadê esse filho da mãe pronto já plantei nossa gente já posso arrancando já posso sair daqui tá de boa de boa na lagoa tá tá boa agora né agora só tirar esse troço daqui eita tá bugando galera meu deus oh my god toma vou ter que usar essa máquina aqui esse negócio bugato tá fazendo vai meu filho vai logo meu deus vai senão as bugado quer uma coisa parou na noite deixa eu fazer um negócio pra vocês deixa eu deixar meu dinheirinho do saco deixa eu acabar aqui no peito aí pode eu vou tirar a máquina daqui com o meu negócio nossa negócio lindo pronto feito agora que que eu meu deus ele fez merda sabia sabia eu sabia as pubia vou deixar ele fazer um trabalho aqui vamos ver se está fazendo certo está fazendo meio demais deixa eu vou deixar o meu errado aqui aqui tem que ir reto porque eu fiz merda por enquanto eu vou fazer uma máquina não meu deus oh meu deus espera eu tenho que fazer um negócio aqui máquina caminhão 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 vamos meu deus caminhão lindo meu deus galera estou virando aqui porque eu não gosto não gosto tipo de colocar um controle gosto de deixar assim e só oh meu deus oh meu deus oh meu deus vai 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 enchendo até o 10% ai já fiz um trabalho aqui e eu vou deixar ele aqui não, tranquilo ben deveis de bosque, né? O meu trator tem nada! Acho que não deve ser lugar aqui do trator. Deixa eu ver o que que tá fazendo lá o... Ah, você fez o trabalho dele. Feito. Bom, já vou guardar lá a minha máquina, né? Ai, meu Deus! Não vai pegar tão... Preciso de outra guarda ali. Abre esse aqui. Guarda o seu progresso. Aham! Aham! Baqueiro! Tchau! Eu vou levantar a casa. Não depende disso aqui. Cala, eu vou de novo. Não é tão melhor. Tipo, é na lista, mas pra mim... Hummmmm! Hummm... Não dá mais, né? Deixa eu abrir por aqui. Não aguento mais sem fazer de olho. Minha vez que eu tô com o... É, eu vou parar Tô muito cansado Bom, galera, vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu vou fazer mais um vídeo aqui, galera Pra... Eu vou fazer mais vídeos, né Não vou esquecer mais dos meus canais Tá bom, galera, gente? Aí eu... Falou Daí eu vou ir já, galera Falou Daí eu vou ir já, galera